Estamos aqui no estúdio Apolha Produções, produtor Roberto Soares, grande produtor, compositor, artista em geral, estamos aqui gravando o trabalho do CD, vai ser lançado em 2017, promessa esse grande produtor aqui, que foi da Suzum, Capa Fera, sabe tudo, está dando um grau aqui no meu trabalho, no meu CD, estou tomando o café dele aqui, cafézinho quentinho, saiu agora, é que está fumaçando, é, está fumaçando, participação do Jorge Nobre, meu primo lá do Ipú, Pai Iná Macedo, da Filatônica, Estrela da Serra, meu irmão Silveira Oliveira. Valeu! Música 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 Música